Uma das grandes dúvidas que perneia a humanidade é sobre o que acontece depois da morte, um mistério até mesmo para a ciência moderna. Esse é o assunto mais discutido pelos religiosos, céu, inferno, purgatório e reencarnação. São várias as possibilidades, dependendo da sua crença. A fé seria capaz de auxiliar tanto as pessoas que estão passando por períodos complicados de doença, quanto aquelas que estão lidando com a perda e a morte recente de entes queridos. A ciência ainda não tem uma resposta clara para o que ocorre depois da morte, mas muitos cientistas têm estudado os relatos de pessoas que tiveram uma morte clínica, porém foram trazidos de volta, é o que chamamos de experiência de quase morte. O que tem se notado até o momento é a semelhança nos relatos, com elementos que são repetidos, como a presença de um túnel e de uma luz branca, a imagem de Deus ou de reencontrar outros parentes falecidos, sensação de estar fora do corpo, sentimentos de leveza. Apesar desses relatos, a medicina não crê em nenhuma experiência astral ou em um mundo após a morte. Para os médicos, todas essas sensações são explicadas pela falta de oxigenação no cérebro, que cria alucinações visuais e sensoriais nos pacientes à beira da morte. Quando estamos próximos do fim, nossos neurônios também morrem e perdem a capacidade de reter carga elétrica, descarregando uma sequência anormal, capaz de provocar alucinações. O que mais intriga os cientistas são relatos dos pacientes terem se encontrado com um parente que viria a falecer em breve, ou visto situações que se passavam em outras salas do hospital, e que aconteceram enquanto eles estavam mortos. Isso coloca em cheque a teoria de que as sensações já citadas no começo do vídeo seriam apenas alucinações do nosso cérebro à beira da morte. Diante disso, os cientistas ainda não podem afirmar o que acontece conosco depois da morte, e nem se algo realmente ocorre. Falando do catolicismo, o que acontece depois da morte envolve céu, inferno e purgatório, e a ida para cada um desses lugares depende das ações que você teve na vida. Contudo, a alma é eterna e única. Para o catolicismo, ela não pode retornar para outros corpos ou animais, excluindo-se a possibilidade de reencarnação. Também creem na imortalidade e na ressurreição. Morremos uma vez somente e seremos julgados pelos atos em vida. Assim como os católicos, os evangélicos também acreditam em juízo final. Neste dia, todas as almas serão julgadas, e Deus decidirá quem poderá ir para o céu e para o inferno. A diferença em relação ao catolicismo é que para os evangélicos, depois da morte, a alma inicia uma grande viagem, e a ressurreição apenas acontecerá no dia em que Jesus voltar à terra, o que chamam de ressurreição dos justos. Muitos evangélicos creem que, após a morte, nossas almas ficam adormecidas, aguardando o juízo final. Para o espiritualismo A morte não é o fim, afinal, eles creem que nosso espírito permanece vivo, mesmo após a morte do corpo físico. Quando passamos, então, a viver em um novo plano astral, ou reencarnamos em um novo corpo. O judaísmo O judaísmo É uma religião que permite múltiplas interpretações. Os judeus creem na sobrevivência da alma, mas não possuem um relato definido sobre o que acontece depois da morte, e nem mesmo se a vida após a morte existe. O candomblé É uma religião brasileira, de matriz africana. Para ela, não há uma punição eterna para a alma, e nem uma ideia preconcebida do céu e inferno. As almas precisam cumprir o seu destino, e após o termínio do seu período na terra, se esse objetivo não for alcançado, elas vagarão entre o céu e a terra, até se tornarem seres eternos e conscientes. Por isso, a morte é encarada apenas como uma passagem para a outra dimensão. A Umbanda Também é uma religião de matriz africana, e que acredita na reencarnação. Para ela, quando morremos, podemos ir para sete locais diferentes, pois, para os Umbandistas, o universo é composto por sete linhas regidas por entidades divinas, os Orixás. É impossível dizer exatamente o que acontece depois da morte, já que cada crença, e até mesmo a ciência, possui opiniões distintas. O mais importante é escolher aquela explicação que lhe pareça mais verdadeira, e ter fé de que, após a morte, uma vida melhor nos aguardará. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal, e fiquem na paz de Deus. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal.